Depois de trabalhar toda semana Meu sábado não vou desperdiçar Já fiz o meu programa pra essa noite E já sei por onde começar Um bom lugar pra se encontrar Copacabana Pra passear à beira-mar Copacabana Depois um bar à meia-luz Copacabana Eu esperei por essa noite Uma semana Um bom jantar Depois dançar Copacabana Pra se amar um bom lugar Copacabana A noite passa tão depressa Mas vou voltar lá pra semana Se eu encontrar Um novo amor Copacabana A noite passa tão depressa Mas vou voltar lá pra semana Se eu encontrar Um novo amor Copacabana A noite passa tão depressa Cuidado Eu estou Um bom jantar Depois dançar Copacabana Pra se amar Um só lugar Copacabana A noite Passa tão Depressa Mas vou voltar lá Pra semana Se eu encontrar Um novo amor Copacabana A noite Passa tão Depressa Mas vou voltar Lá pra semana Se eu encontrar Se eu encontrar Um novo amor Copacabana Passa pá Ah, 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 ah